O Tiriça tá puto e bolado, o Tiriça pulou no campinho, o fubá tá tudo dominado, não vai ver melhor o rio todinho Nós tá na caixa e não tem conversa, se brotar tomar-lhe um rajadão Lá na covanca nós tá de pé firme, 18 urubus, tudo dor no jordão Quem tá de frente ao vivo da colina, se brotar tomar-lhe um rajadão Lá na covanca nós tá de pé firme, 18 urubus, tudo dor no jordão Equipe, equipe Tiriça, equipe, equipe Tiriça O Tiriça tá puto e bolado, o Tiriça pulou no campinho O fubá tá tudo dominado, não vai ver melhor o rio todinho Nós tá na caixa e não tem conversa, se brotar tomar-lhe um rajadão Lá na covanca nós tá de pé firme, 18 urubus, tudo dor no jordão Nós tá na caixa e não tem conversa, se brotar tomar-lhe um rajadão Lá na covanca nós tá de pé firme, 18 urubus, tudo dor no jordão Equipe, equipe Tiriça, equipe Tiriça O Tiriça tá puto e bolado, o Tiriça pulou no campinho O fubá tá tudo dominado, não vai ver melhor o rio todinho Nós tá na caixa e não tem conversa, se brotar tomar-lhe um rajadão Lá na covanca nós tá de pé firme, 18 urubus, tudo dor no jordão Nós tá na caixa e não tem conversa, se brotar tomar-lhe um rajadão Lá na covanca nós tá de pé firme, 18 urubus, tudo dor no jordão Equipe, equipe Tiriça, equipe Tiriça O Tiriça tá puto e bolado, o Tiriça pulou no campinho O fubá tá tudo dominado, não vai ver melhor o rio todinho Nós tá na caixa e não tem conversa, se brotar tomar-lhe um rajadão Lá na covanca nós tá de pé firme, 18 urubus, tudo dor no jordão Nós tá na caixa e não tem conversa, se brotar tomar-lhe um rajadão Lá na covanca nós tá de pé firme, 18 urubus, tudo dor no jordão Equipe, equipe Tiriça, equipe Tiriça Quem tá de frente é o vigo da colina, tem que respeitar, parceiro Tiriça, equipe Tiriça